Somos diferentes de você? O que nos difere? Sou uma pessoa. Sou um ser humano. Não sou invisível. Faço parte da sociedade, assim como vocês. Temos sentimentos de todos os tipos. Temos personalidades diferentes, identidades diferentes, como vocês. Escrevemos nossas histórias. Aprendemos coisas novas. Adquirimos experiências e conhecimentos, tanto quanto vocês. Somos surdos. Somos surdos. Somos muito além de pessoas que apenas se comunicam pelas mãos. Libras é uma língua. E não é uma piada. Queremos conquistar os nossos lugares na sociedade. Acessar as mesmas informações. Saber de tudo o que acontece nela. E mostrar o nosso mundo para vocês. Se vocês podem, a gente pode. Temos histórias diferentes, mas enquanto humanos, temos os mesmos direitos. Eu quero um futuro melhor.